Deus, por que é que eu amei? Eu sofro, se tu comigo estás Já te entreguei minha vida Para viver em paz Se contra ti perquei Rogo de ti o perdão Eu estou arrependido Digo de coração A minha alma espera Por tua salvação És meu pastor amado A minha redenção És meu pastor divino A minha redenção És meu pastor divino A minha redenção 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 A minha redenção